Aô, vem! É isso aí! Vim o esforração, viu? É Vantiu e Alão, viu pra vocês? Vim o esforração! Balança! Vem! Se eu se currar lá no meu capo, você vai ficar é louca, louca de prazer O coro vai comer E se você deitar na minha cama eu vou se arrepiar Vambora se pegar E fogo não nego, também não arrego Olha, vambora, 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 vambora Vambora se entrosar Vambora, 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 vambora Vambora se esfregar Olha, vambora, vambora, vambora Vão fazer menê Só no rale rola Só no rir Aô, vem! Vambora, balança! Bora! Balança! Se eu se currar lá no meu capo, você vai ficar é louca, louca de prazer O coro vai comer E se você deitar na minha cama eu vou se arrepiar Vambora se pegar E fogo não nego, também não arrego Olha, vambora, 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 vambora Vem! Vambora se esfregar Vambora, 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 vambora Vambora se entrosar Olha, vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora. Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando Homem, forró, balança, viu? Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor Que eu tenha que me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Me beijar lá E se um dia você me chamar Pra começar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Se for sua amizade Esqueça, canta comigo, hein? Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando Oi, o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando Tome, forró, balança, viu? Aô, bagacinho, hein, Juan? Balança Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor Que eu tenha que me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Me beijar lá E se um dia você me chamar Pra começar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Se for sua amizade Esqueça, balança aí Vem! Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo Te amo, te amo Balança, vem! 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 Vem, 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 vem pra galera aí Balança o porrazão Balança! Vem! Aô, bagacinho! Aô, vem, bom demais! Pensa no baião, hein? Aquele porrazão gostoso Hoje é sexta-feira, vou cair na bagaceira Vou beber cachaça, eu vou tomar cerveja Hoje é sexta-feira, vou cair na bagaceira Vou beber cachaça, eu vou tomar cerveja Fim de semana, parte pra bebedeira Fim de semana, tô na bagaceira Fim de semana, me arrumei fora Hoje eu tô aqui, eu vou levantar a porta Hoje é sexta-feira, vou cair na bagaceira Vou beber cachaça, eu vou tomar cerveja Hoje é sexta-feira, vou cair na bagaceira Vou beber cachaça, eu vou tomar cerveja Hoje é sexta-feira, vou cair na bagaceira Vou beber cachaça, eu vou cair na bagaceira Vou beber cachaça, eu vou tomar cerveja Fim de semana, parte pra bebedeira Fim de semana, tô na bagaceira Fim de semana, me arrumei fora Hoje eu tô aqui, eu vou levantar a porta Hoje é sexta-feira, vou cair na bagaceira Vou beber cachaça, eu vou tomar cerveja Hoje é sexta-feira, vou cair na bagaceira Vou beber cachaça, eu vou tomar cerveja Aô, Vem! Ainda bem que hoje é sexta-feira, viu? Vou tomar cachaça, vou tomar cerveja Oh! Pode ser malabou demais Balança! É o Vandinho e a Lama Aô, Miserra! Aguenta, coração! Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato de quem tá é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem me envolvi Só lá no fim Você vai saber com quem eu te traí Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não chorar agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu vi-te exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Amor, eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Aô, paixão Chora não, miséria Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato de quem tá é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem me envolvi Só lá no fim Você vai saber com quem eu te traí Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai, não chora agora Lê o texto intenso Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu vi-te exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Amor, eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Aô, misera Aô, Fri! Aô, dona Maria Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Dos três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus me deu um jogo E Deus me deu um jogo Pó, vincel Paciência, diz que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o não Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus me deu um jogo Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus me dê o jogo, falha o vencedor Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Eu tô gostando, eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Eu tô gostando Como um cupim na madeira, passarinho que voa, sem pressa não para Coração camocionou, tudo que ela quer que eu dou Coração camocionou, é só desmantelha e me chamar de amor Coração camocionou, tudo que ela quer que eu dou Coração camocionou, é só desmantelha e me chamar de amor E pelo jeito ela tá gostando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô gostando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Eu tô gostando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Eu tô gostando Como um cupim na madeira, passarinho que voa, sem pressa não para Coração camocionou, tudo que ela quer que eu dou Coração camocionou, é só desmantelha e me chamar de amor Coração camocionou, tudo que ela quer que eu dou Coração camocionou, é só desmantelha e me chamar de amor E pelo jeito ela tá gostando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô gostando Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Ouvir seu bom dia, um café croissant Duas cópias da gente, correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, vengalo e crochê Até o final, eu e você Aô, Miséra! Isso é Bandialan! Pra mexer com seu coração Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua cabeça No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou teu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da minha chave O que eu tô querendo, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Ouvir seu bom dia, um café croissant Duas cópias da gente, correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, vengalo e crochê Até o final, eu e você Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua cabeça No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou teu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da minha chave O que eu tô querendo, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Ouvir seu bom dia, um café croissant Duas cópias da gente, correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, vengalo e crochê Até o final, eu e você Chora não, miserável Que hoje a noite promete A meque, 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 meque Passada a novinha desce A meque, 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 meque Pensa o forrazão E a roi de o Elan Rio Balança, vem Que eu vim pra cima, sarrando, quicando Na paradinha, é bola, gostoso Ai me dei, vem Que eu vim, vem Deu bom pra mim, tá tipo assim Meque, meque Que a novinha chegou Rulou O sol da sarrada do chefe Deu bom pra mim, tá tipo assim Meque, meque Que a novinha chegou Rulou O sol da sarrada do chefe Que hoje a noite promete Tá meque, 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 meque A sarrada a novinha desce Tá meque, 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 meque E hoje a noite promete Tá meque, 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 meque Ou sarrando Ela sobe e desce Tá meque, 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 meque Que eu vim pra cima, sarrando, quicando Na paradinha, é bola, gostoso Ai me dei, vem É vim, vem Deu bom pra mim, tá tipo assim Meque, meque Que a novinha chegou Rulou O sol da sarrada do chefe Deu bom pra mim Tá tipo assim Meque, meque Que a novinha chegou Rulou O sol da sarrada do chefe Que hoje a noite promete Tá meque, 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 meque A sarrada a novinha desce Tá meque, 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 meque E hoje a noite promete Tá meque, 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 meque Boçando Ela sobe e desce Tá meque, 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 meque Pensa um forrozão, viu É Vandil e Alain Alô, potência E puro e forrozão É Vandil e Alô, potência E puro e forrozão Amor, eu estou aqui Eu vim pra me distrair Pra falar a verdade Aqui tem loira morena Tem mulher grande e pequena Eu só vim me divertir Meu bem, não tem que pensar besteira Ser um nego Tá aqui só de zoeira Você já sabe que eu me amarro No forró No rebolado Sem dó Me acabo na brincadeira Que o nego é apaixonado Por você é muito amado Depois a gente se entende E até se compreende Mas se o dia amanhecer Eu vou lhe dar-lhe um buquê Com dedicação e tudo Você vai se vir da mesa Quer amor de sobremesa Não, não deixe pra depois No aconchego, só nós dois No calor da nossa cama A gente esquece, a gente ama O maior amor do mundo Amor, eu estou aqui Eu vim pra me distrair Pra falar a verdade Aqui tem loira morena Tem mulher grande e pequena Eu só vim me divertir Meu bem, não tem que pensar besteira Ser um nego Tá aqui só de zoeira Você já sabe que eu me amarro No forró No rebolado Sem dó Me acabo na brincadeira Seu nego é apaixonado Por você é muito amado Depois a gente se entende E até se compreende Assim que amanhecer Eu vou lhe dar-lhe um buquê Com dedicação e tudo Você vai se vir da mesa Quer amor de sobremesa Não, não deixe pra depois No aconchego, só nós dois No calor da nossa cama A gente esquece, a gente ama O maior amor do mundo Eu vou lhe dar-lhe um buquê Eu vou lhe dar-lhe um buquê Vamos botar forro Vasco e vai, galera Balança e vem Aô, Miséria! Só queria mais um pouco desse sentimento louco Ao contrário de madrugada ter você de novo Diz por pecado quem vai me julgar Mas quem nunca amou nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Eu sei que é bom demais, é bom demais Mas quando te vejo com ele e a minha mão gela Minha boca vai secando eu vou ficando mudo Ai meu Deus me ajudo, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele pra manter as aparências Mas suas horas de carências você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero entender Você tá com ele mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Você tá com ele mas amo você Você e ele não tem nada a ver Sou mais eu e você Só queria mais pouco desse sentimento louco Acordar de madrugada e ter você de novo Se isso for pecado quem vai me julgar Mas quem nunca amou nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Eu sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele e a minha mão gela Minha boca vai secando eu vou ficando mudo Ai meu Deus me ajudo, o que é que eu vou fazer? Eu sei que é bom demais Eu sei que tá com ele pra manter as aparências Mas suas horas de carências Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que tá com eleeros Você tá com ele mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Você tá com ele mas amo você Você e ele não tem nada a ver Sou mais eu e você No meu porta é trata sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um corpo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Então só até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver em mim E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa só Vim aqui porque só Estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa só Vim aqui porque só Vim aqui porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três 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 Obrigado.